MÚSICA 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 . . . . . Vou postar esse vídeo ótimo. Deixa eu passar o pace do nosso pace. A gente tem 11 mil curtidos lá, a gente divulga o seu vídeo. Qual é o candidato? José Pimentel. Tá aqui, eu vou chamar a conversar com a senhora. Então então fazemos as propostas dele, aí põe no meu canal. Ótimo! É ele mesmo? É ele mesmo? É ele mesmo! Fala aqui no canal no YouTube, entendeu? Tá filmando pra poder... Vamos lá e a gente vai compartilhando a nossa rede. Pronto! Vem cá! Aí ó! José Pimentel, 45,880. Muito bom! RENOVE Brasília! Valeu a criatividade! Uma renovação pra que a política do Distrito Federal seja uma política feita por homens sérios, competentes e certamente comprometidos com o Distrito Federal. Eu gostei da criatividade! Obrigado! E é a primeira vez que eu estou colocando o meu nome na política do DF. Tá bom! Tchau! Tchau!